Falaram tanto de você, dizendo que você perdeu Chegaram mesmo até dizer, quem sabe Deus te esquecer Tentaram matar tua fé, dizendo que você perdeu Mas Deus te coloca de pé, e diz que não te esqueceu Vão pagar pra ver, você sendo exaltado pelas mãos de Deus Passando pela prova, dando glória a Deus Vão pagar pra ver, vão pagar pra ver Jesus te exaltando entre a multidão Vão ver sua vitória na tripulação Vão pagar pra ver Tentaram matar os teus sonhos, dizendo que você perdeu Enfrustaram os teus pães, dizendo que Deus te esqueceu Mas olha... Mas Deus falou pra um inimigo, meus filhos ninguém toca não Eu sou teu Deus e estou contigo, receba meu poder e o são Vão pagar pra ver, você sendo exaltado pelas mãos de Deus Passando pela prova, dando glória a Deus Vão pagar pra ver Vão pagar pra ver Jesus te exaltando entre a multidão Vão ver sua vitória na tripulação Vão pagar pra ver Vão pagar pra ver Você sendo exaltado pelas mãos de Deus Passando pela prova, dando glória a Deus Vão pagar pra ver Vão pagar pra ver Jesus te exaltando entre a multidão Vão ver sua vitória na tripulação Vão pagar pra ver Vão pagar pra ver Vão pagar pra ver